Muito bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Trago hoje uma indicação, indico à mesa, observadas as disposições regimentais e após ouvir do plenário, que seja encaminhado o expediente desse poder ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos, AGESUL, senhor Mauro Azambuja Rondon, para que realize obra de pavimentação asfáltica na rodovia MS-142 entre os municípios de Camapuã e São Gabriel do Oeste. Justificativa, o pedido foi feito pela Comunidade de Produtores Rurais de Camapuã e Região, liderado por Márcia Pereira Ávila de Lima, que colheu mais de 108 assinaturas entre produtores, moradores, empresários e representantes do setor de transporte e logística, que reivindicam a pavimentação asfáltica da MS-142 entre os municípios de Camapuã e São Gabriel do Oeste. Referida a obra, beneficiará a população desses dois importantes municípios do Estado, além de diversos setores da economia, como o agronegócio, a logística e o transporte, sendo de grande relevância para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.